Amortizar, antecipar um financiamento ou investir o dinheiro? Qual compensa mais? Bom, recebi algumas perguntas aqui de algumas pessoas e eu vou responder para você através de um vídeo, tá bom? As pessoas também perguntaram, PR, compensa amortizar ou até mesmo antecipar um financiamento de uma casa, de um carro ou pegar o dinheiro e investir? Bom, depende bastante, tá bom gente? Olha, se a pessoa tem um espírito de investidor, óbvio, é claro, claro que compensa pegar o dinheiro e investir e não amortizar nada, não antecipar nada, pega o dinheiro e invista, porque aí você vai ganhar muito mais dinheiro. Isso aí é você fazer o cálculo, tá bom? Como você faz esse cálculo? Vamos lá. Vamos supor aqui que você tem um financiamento de 48 vezes, tá bom? De um carro, financiamento de um carro de 48 vezes. E aí você quer pagar a última parcela. Então, você paga a parcela de R$1.000, por exemplo, e se você for pagar a última parcela, no caso, amortizar ou antecipar, né? Amortizar barra antecipar. A última parcela, você vai pagar lá, por exemplo, R$700, é um exemplo aqui, tá bom gente? Então, a sua parcela é de R$1.000 e se você for antecipar a última, você vai pagar R$700. Mas lembre-se, você precisa pagar essa parcela que vai vencer esse mês agora, de R$1.000, tá bom? Mais R$700 da última parcela que você vai antecipar ela. Então, aí ficaria R$1.700, tá bom? Então, vamos lá. Compensa fazer isso? Bom, você tem que fazer o cálculo. Veja bem, se você vai antecipar a última, tá na primeira aqui, pagou R$1.000, a última é a R$48, né? R$48, você vai pagar R$700, então tem R$300 que você vai estar aí tendo lucro, né? Na verdade, não é lucro porque você já está financiando. Mas beleza, vamos lá. Você vai ter esse... Vai gastar menos R$300 no final do contato, certo? Se você pegar esses R$700, isso, 48 meses, tá bom gente? Se você pegar esses R$700 e aplicar esse dinheiro, aplicar esse dinheiro, R$700, no passar de 48 meses, você vai ter mais dinheiro do que os R$300 que você economizou? Mas aí vem uma outra pergunta aqui. Agora vem um outro mês, você vai ter que pagar R$1.000 de novo e antecipar mais outro, que vai ficar lá os seus R$720 mais ou menos. Então, teve mais uma economia de R$280. É um exemplo que eu estou dando para você aqui, mas você precisa fazer esse cálculo. Aí, você, no caso, teria mais R$700, iria investir mais R$700. Então, agora você não teria mais aplicado os R$700, você teria R$1.400. R$1.400. Esses R$1.400 no período de 48 meses, que no caso agora são 40... Então, pegar 43 meses, né gente? Porque você já passou o mês e pagou já, 43 meses. Vai render para você mais do que você ter o seu dinheiro pegando o dinheiro de agora e colocando para amortizar lá de trás para frente, tá bom? Aí, no passado do mês, você vai colocando mais dinheiro. Então, vamos pegar aqui que você vai ter em média de R$700 que você iria antecipar, tá bom? Essa fatura, essa parcela, média de R$700, claro que isso vai diminuindo, tá bom? Mas que você tem R$700 para você aplicar todo mês. Se você aplicar todos os meses, 48 meses, vai dar uma graninha boa e isso vai ficar rendendo para você lá, tá bom, gente? E é bem melhor do que você antecipar, tá bom? Agora, se você não é um investidor, se você não tem uma educação financeira ainda, digamos assim, aprimorada, aí compensa mesmo você amortizar e antecipar, tá bom, gente? Sabe por quê? Porque quando a pessoa tem um espírito de investidor, tem uma educação financeira pronta já, ela vai realmente aplicar esse dinheiro e vai deixar esse dinheiro lá. Por quê? Porque ela já tem uma reserva de emergência, ela já tem uma reserva de oportunidade, né? E está aplicando o dinheiro dela, vai estar aplicando o dinheiro dela lá. Então, ela consegue fazer dinheiro, tá bom? Agora, se a pessoa não tem nada de educação financeira, se a pessoa não entende nada de investimentos, aí compensa mesmo você amortizar ou antecipar, porque você vai deixar de... Pelo menos não vai ganhar dinheiro, mas também não vai pagar tanto assim, né? Então, você vai conseguir reduzir o dinheiro que você iria gastar, seria isso, né? Você não vai ganhar dinheiro nenhum, vai deixar de pagar mais dinheiro. Enquanto do outro jeito, investindo, você vai ganhar dinheiro. Você conseguiu entender? Então, assim, a resposta para você, a resposta para essa pergunta é... Você tem uma educação financeira bacaninha já? Entende de investimento? Sabe aplicar o seu dinheiro? Se você sabe fazer isso, se você tem uma educação financeira tranquila e equilibrada, aí você pega esse dinheiro, não antecipa nada, tá bom? Não vai amortizar nada. Vai lá e aplica o seu dinheiro, tá bom? E você vai ganhar muito mais dinheiro, tá bom? Agora, se você não entende nada, vai lá e antecipa mesmo, né? Amortiza mesmo, porque ficará muito melhor para você. Beleza? Essa dica aqui foi bem rapidinha para você, depois eu posso até gravar um outro vídeo. Se você quiser, marque aqui o que você quer que eu faça. Eu posso fazer até um passo a passo, mostrando tudo certinho para você, tá bom? Se você gostou, dá o seu like. Não deixe de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo para vocês, gatitas e gatitos. Valeu, tchau, tchau.